Olá pessoal, vamos agora para mais uma aula para a sessão controle de servomotor por PWM, PWM Pulso Wave Modulation, é a modulação por largura de pulso. É muito simples a utilização no Pyboard, no nosso simulador Pyboard, portanto eu deixei uma teoria aqui para vocês utilizarem com seus alunos. Nós temos aqui então um pequeno comentário sobre modulação de pulso, nós podemos usar esse controle para controlar a velocidade dos motores, a intensidade de um LED. Essa é uma técnica de saída digital, em que nós variamos o pulso, aplicamos pulsos em onda quadrada, estamos controlando um sinal DC de corrente contínua, ok? E um exemplo aqui do PWM é a diminuição de um LED, do brilho de um LED. Modulando por 60 vezes por segundo, o olho humano não será capaz de ver o LED ligando ou desligando rapidamente, mas é o que ocorre, uma onda quadrada eu tenho 0,1, no caso aqui 3,3 volts ou 0 volts, de maneira muito rápida. E eu vou mexendo nesse ajuste e eu não percebo que eu estou ligando e desligando, alimentando e cortando a alimentação do LED. A sensação é apenas do controle de luminosidade do LED. Então aqui um breve comentário do funcionamento, considerando uma onda quadrada, para o funcionamento correto do PWM, nós vamos ter aí a variação da largura de pulso da onda. Esse cálculo tem dois parâmetros, o período e a largura do pulso, propriamente dito, e a gente chama de ciclo de trabalho, ou dud cycle, cycle. Então nós temos aqui o dud cycle definido em porcentagem segundo essa fórmula aqui. Não vou aprofundar a respeito disso. Nós temos então a porcentagem aqui da nossa faixa de trabalho, o valor em porcentagem, a largura do pulso, que é o tempo de sinal ligado, e o período do ciclo da onda. Tem um pequeno vídeo, que eu estou deixando aqui o link para vocês no YouTube, que é interessante, é bem básico, legal para passar para os alunos, demonstrando o controle. Temos então aqui um pouco do descritivo do nosso controle aqui, mais utilizado entre os robistas, o pessoal que brinca aí, faz pequenos projetos de robôs, os torneios de robôs, utilizam muito o servomotor, esse pequeno servomotor, para as suas primeiras produções. Então aqui temos a definição, comentários sobre o pulso, no caso aqui estou usando o tradicional conversor aqui de, na verdade era um conversor de sinal digital para analógico, praticamente, só que trabalhando com largura de pulso. A conversão é feita com o conversor aqui, considerando a 10 bits, 1023. No nosso caso aqui, precisamos ver como é que é a conversão numa placa Pyboard original. Nós estamos usando um simulador, simulador, ele tem uma facilidade e que o código já está, você tem a possibilidade de deslocar para o ângulo desejado. Vamos ver como é muito mais fácil a instrução do servo para a movimentação dele, movimentação angular. Temos aqui as características do nosso servomotor, as ligações, o fio laranja, que é o sinal PWM, é esse sinal que vai no pino de saída do nosso Pyboard. A tensão, então, de alimentação do servomotor, o positivo, o nosso mais VCC aqui no fio vermelho, e o nosso negativo, o grau de terra, no nosso fio marrom. Esse é o tradicional código de cores utilizado aqui na ligação do nosso servo. Bom, nós temos aqui uma demonstração do ciclo de trabalho, do DUT cycle, 1 a 2 milissegundos, é isso aqui que nós vamos mudar, até 20 milissegundos aqui para 50 Hz, que geralmente isso aqui é importado e está construído para trabalhar com 50 Hz, e aí é configurado no microcontrolador para trabalhar uma faixa de frequência de 50 Hz. em termos de código do MicroPython para o nosso Pyboard, nós temos então a classe Servo, que foi dedicada ao servoderma para padrão robista, hobby, passatempo de três fios. Ele foi desenvolvido para esse tipo aqui de servomotor, para aplicações de robistas, aplicações educacionais, antes de trabalhar com servomotores de grande capacidade, servomotores profissionais. Nós temos os construtores aqui da classe, então temos a classe PyB Servo, o método Servo Angle, e são esses dois aqui que nós vamos trabalhar no simulador do PyBird. Nós não temos implementado o Servo Speed ou o Servo Pulse Widget, com esse aqui nós iríamos trabalhar com o pulso, com o trabalho aqui da teoria, com esses valores de cálculo da nossa fórmula, da largura do pulso pelo período. Bom, continuando, eu deixei então aqui todos os métodos possíveis numa placa PyBird original, e vamos então ao nosso Servo Controle no simulador do PyBird. Ele usa aqui o PyB Servo e utiliza aqui o Angle, o método Angle. Para a simulação, nós vamos lá em Choose a Demo, Servo e rodamos a simulação. Vamos lá? Como eu disse, aqui no topo da nossa página, temos os links que nos direcionam até a página do simulador do PyBird. Estamos aqui então no simulador, basta ir aqui em Choose a Demo, desloque para Servo, vejam sempre que aqui, à sua esquerda, nós temos a caixa de seleção para Servo, eu posso fazer isso aqui manualmente também, em vez de escolher aqui a nossa demonstração. E aí ele já coloca aqui um Servo Motor. Como é que funciona? Ele vai colocar aqui o ângulo de 90, então vamos lá. Nós temos então Import Machine, Import PyB, Servo, então estou decrando Servo como PyB Servo 1, estou então dizendo que aqui na variável Servo, eu estou configurando, vou utilizar o Servo 1, então eu chamo então Servo, esse Servo 1, e aí vamos ao método Angle, Servo.Angle, e o que nós temos aqui? O primeiro argumento aqui, nós temos o ângulo, que pode variar aí de menos 90 graus até mais 90 graus. 90 graus, o nosso Servo irá girar no sentido horário, irá a 90 graus aqui, à sua direita. Se eu colocar menos 90 graus, ele irá girar para a esquerda em 90 graus. Aqui nós temos então o tempo em milissegundos, ele deixou 5 mil milissegundos, esse é o tempo em que ele vai deslocar. Se eu colocar um tempo maior, ele demorará mais, então a velocidade será mais lenta do Servo. Se eu colocar aqui um valor menor, ele irá levar um tempo menor, então a velocidade será maior, tá ok? Vamos fazer a simulação. Vamos clicar aqui em Run Script, e vamos rodar o nosso código. Vejam que o Servo já está deslocando, e irá até 90 graus. Então vamos lá, vamos colocar agora a menos 90. Esse Servo só trabalha com uma faixa de 180 graus, então no centro é 0 graus, menos 90 para a esquerda, mais 90 para a direita, 90 com 90 é 180 graus. Vamos rodar o script para ver ele ir até menos 90 graus. Vejam só, ele está começando, ele vai até menos 90 graus. Você quer colocar um outro valor intermediário? Você pode. Vamos baixar aqui, vamos colocar em 200 milissegundos, bem rápido, então vamos colocar aqui o menos, menos não, vamos colocar zero, e vamos dar um Run. Vamos ver que ele vai ser mais rápido, ele vai levar menos tempo para chegar em, olha lá, foi bem rápido, então agora vamos colocar aqui, uma intermediária, vamos colocar 80 graus, e vamos rodar. olha lá, vai bem rápido agora, olha, 1080, vamos colocar aqui, menos 10 graus, para ver se ele está bem no negativo, ele faz o ângulo correspondente, se ele não fica só no, olha lá, menos 10, está ok? E o PWM, ele é muito utilizado em robótica, nós temos vários robôs, seguidor de linha, nós temos o robô manipulador, o manipulador robótico, existem várias aplicações da parte de robótica, e começamos sempre com um servomotor de baixo custo, um servomotor que sirva para a área educacional, que é o caso desse servomotor aqui, todo mundo conhece esse servomotor, ele é um microservo de 9 gramas, é o torque dele, o servomotor é importante, o torque do servomotor, não apenas a questão de velocidade, mas o principal dele é o torque, pessoal, então até o próximo vídeo, até a próxima aula, até mais!